A polícia está investigando a morte do detento Wesley Bruno Paz Lopes de 21 anos encontrado morto na manhã de ontem no interior da unidade prisional de Jataí. De acordo com informações, ele estava na cela 20, no chamado fundão, mas foi encontrado já sem vida, fora da cela, no local que seria destinado ao banho de sol. A polícia militar, primeira força policial a chegar à unidade, informou que foi acionada pelo presídio às 9 horas e 45 minutos. Assim que informada, as autoridades deslocaram aqui para a unidade prisional unidades da polícia civil, do IML, da polícia técnico-científica e também da polícia militar, por meio de uma guarnição do 15º BPM e outra da companhia de policiamento especializado. Wesley estava preso por roubo e o corpo, além de sinais que podem ser de agressões físicas, também apresentava marcas de corda no pescoço, indicando um possível enforcamento. Mas a suspeita é de que ele tenha sido morto pelos próprios colegas de cela. Foi o que disse a delegada da polícia civil, doutora Paula Daniela Rousa, assim que deixou o interior do presídio, onde acompanhou, em loco, o trabalho da perícia técnica. A polícia civil foi acionada para comparecer ao presídio, a unidade prisional aqui de Jataí, tendo informação de que havia ocorrido um homicídio, a primeira informação que se chegou. No local foi solicitada a equipe de Rio Verde para fazer a contenção dos detidos, que o caso aconteceu na área do fundão que eles falam. No local foi constatado um rapaz de 21 anos, possivelmente assassinado, e ele estava jogado. Então o local do crime foi desfeito pelos próprios detidos. Eles tiraram ele do local onde aconteceu o crime, porque ele tinha uma corda no pescoço, e jogaram bem na entrada, assim, do local onde eles tomam banho de sol. Então foi constatado pela perícia vários ferimentos no corpo, um ferimento no pescoço, e agora só o médico legista que vai confirmar se ocorreu foi um homicídio ou um suicídio. Ele tem 21 anos, estava preso por crime de roubo. E agora a investigação vai correr a cargo, dependendo se for suicídio ou homicídio, a cargo do GIH, já está aí. O corpo já apresentava alguma rigidez cadavérica no momento da chegada, delegada? Estava começando, ele já estava um pouco rígido, apontando que o crime aconteceu umas duas, três horas atrás. As investigações da Polícia Civil em torno do caso continuam. A direção do presídio ainda não se pronunciou sobre o assunto. Existem informações, ainda não confirmadas oficialmente pela polícia, de que o detento Wesley Bruno Paz Lopes, de 21 anos, temia ser colocado no cárcere, no chamado fundão. Existem informações, ainda não se pronunciou sobre o assunto.